Patente alta no morral O crime aqui tá acontecendo Nós tá vendendo A todo vapor No dia eu pego o plantão Eu saio amanhecendo E já tá vendo Nós não desandar não E as malucas já se molha Quando vê o pai de rei Ó tá no semblante dela Mostra a intenção Eu tô com água colorida Que cê gosta, né? Bandida é resenha clandestina No morral Eu tô com água colorida Que cê gosta, né? Bandida é resenha clandestina É que elas pede e gosta muito Embora eu na sua cama Muita é o xerife Nas putas mande desmada Porque nós é o perigo Toda noite com a dama Então não se emociona não Bandido não se apaixona É que elas pede e gosta muito Embora eu na sua cama Muita é o xerife Nas putas mande desmada Porque nós é o perigo Toda noite com a dama Então não se emociona não Bandido não se apaixona Bandido não se apaixona Maluquinha tá lançando corvo Só novidade Só tirão de corvo de blog Aí já dou Aí já dou de lançamento Batem de alta no morral O crime aqui tá acontecendo Nós tá vendendo A todo vapor No ar no dia eu pego o plantão Eu saio Tá amanhecendo Mídia tá vendo Nós não desanda não E as malucas já se molha Quando vê o pai de meia Tá no semblante dela Mostra a intenção Eu tô com a água colorida Que cê gosta Não é bandida É resenha clandestina No morral Eu tô com a água colorida Que cê gosta Não é bandida É resenha clandestina No morral É que elas pede Gosta muito E clora eu na sua cama Maluquinha é um xerife Nas putas mande desmata Porque nós é o perigo Toda noite com a dama Então não se emociona não Bandido não se apaixona É que elas pede Gosta muito E clora eu na sua cama Maluquinha é um xerife Nas putas mande desmata Porque nós é o perigo Toda noite com a dama Então não se emociona não Bandido não se apaixona Bandido não se apaixona O voz não se apaixona Vou passar com outra Na sua cara Inclusive a sua amiga Eu vou comer que ela é safada Inclusive a sua amiga Eu vou comer que ela é safada Vou passar com outra Na sua cara Inclusive as suas amigas Eu vou comer que ela é safada